Eu busquei muitas coisas, a felicidade Mas em tudo era mentira, não era verdade Eu busquei a perfeição, mas era vaidade Uma louva se escondendo atrás da maquiagem Ilusão, eu não quero não Eu sei bem que é um caminho que leva pra petição Ilusão, eu não quero não Eu sei bem que é um caminho que leva pra petição Eu busquei muitas coisas, a felicidade Mas em tudo era mentira, não era verdade Eu busquei a confeição, mas era a vaidade Uma louva se escondendo atrás de a maquiagem Ilusão, não quero não Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição Ilusão, não quero não Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição Ilusão, não quero não Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição Ilusão, não quero não Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição Eu sei bem que é um caminho que levava a dedição M5, ETG, nós o violão